A Geórgia vai às urnas no sábado, numas eleições legislativas que muitos cidadãos acreditam ser o voto mais crucial das suas vidas. As eleições colocam frente a frente uma coligação de partidos da oposição. Há o Partido no Poder, o sonho georgiano que muitos receiam estar a arrastar a nação para o autoritarismo e para longe da União Europeia. Bruxelas suspendeu indefinidamente a candidatura da Geórgia à adesão ao Bloco Comunitário em agosto, depois de o governo ter aprovado no início deste ano uma lei russa que reprime a liberdade de expressão. O executivo argumenta que a lei é necessária para travar atores estrangeiros nocivos que tentam destabilizar o país, mas jornalistas e ativistas dizem que o seu verdadeiro objetivo é estigmatizá-los e restringir o debate antes das eleições. Muitos georgianos receiam que, se o partido for reeleito, as esperanças de aderir à União Europeia possam ser efetivamente extintas. SIDRI Obrigado.